Trabalhador, verdade ou mentira? A empregada doméstica tem direito ao recebimento do PIS, do abono salarial. Mentira! Quem recebe mais do que um salário mínimo não tem direito ao aumento automático do salário mínimo dado pelo governo. Verdade! Quem mora próximo à empresa não tem direito ao vale-transporte. Verdade! Mentira! O patrão pode parcelar o valor da rescisão, o valor do acerto. Mentira! Quem optar pelo saque-aniversário ao ser demitido só terá direito de sacar a multa de 40% do FGTS. Verdade! O trabalhador pode faltar no trabalho por apenas uma vez no ano para levar seu filho de até 6 anos ao médico. Verdade! O patrão pode descontar dias de atestado médico das férias do trabalhador. Mentira! Trabalhador, diz aqui para mim quantas afirmações você acertou.